Gente, a coleção Outono Inverno da Faro está linda! Eu tô boba de ver cada peça! Olha aquela túnica de chinil, que bárbara! Gente, R$33,99! Realmente a Faro dá um show! Olha, isso aqui é pra ninguém colocar defeito. Se você veste do 46 ao 60, vem pra cá. Gente, do 46 ao 60, tamanhos grandes, com bom gosto, com tecidos lindos, conjuntos pra você realmente arrasar. Vai mostrando em todas as ocasiões, na festa, à noite, com a linha à noite, pijamas gostosos, quentinhos, vestidos, conjuntos, gente, de saia, de calça. Olha, eu vou lhe falar, eles realmente... Olha esse conjunto aqui! Esse de zebrinha que tá se usando tanto, gente, R$46,99 em linho! Do 46 ao 60! Do 46 ao 60, vai nos dizer, eu tô boba de ver isso! Mas, olha, é fábrica, não é? É fábrica, pessoal! E a fábrica, você tá vendo as imagens agora aí no seu vídeo. Olha o capricho que elas trabalham, olha que coisa! Ó, você encontra na Faro, um conjunto como esse daqui, em camuça. Tá lindo! O que ele veste, você não acredita, você vai ficar até mais magrinha. R$46,99, é muito barato. Tem outro, tem camisa em seda, mostra aqui pra cima. Tem calças. Gente, conjuntos bárbaros. Esse daqui, olha que conjunto bonito esse, pra todas as ocasiões. R$24,99. Você não pode perder, a Faro tá te esperando e você vai vir fazer a festa. Tamanhos grandes, do 46 ao 60, Rua Doratório, 1066, na Moca, 6601-6209. Tem na Líder de Vasconcelos, tem em São Bernardo, tem em Santana da Doutor César. É só vir e fazer a festa. 46 ao 60, você veste? Então vem comprar na Faro. Tchau, tchau.